O entusiasmo está em cada um de nós. Desperta-o com um pequeno almoço Nutella. Nutella. Bom dia, entusiasmo. E se gosta de passear, mas por outro lado não dispensa a companhia do seu animal de estimação, esta notícia é para si. Saiba que em plena cidade de Lisboa há espaços onde deixam entrar com o seu amigo de quatro patas e a Vânia foi conhecê-los. Quantas e quantas vezes já deu por si a passear com o seu animal de estimação e a querer entrar num estabelecimento comercial. O procedimento normal seria deixá-lo à porta, mas saiba que há muitos sítios em plena cidade de Lisboa que o deixam entrar com o seu melhor amigo. É uma das livrarias mais tradicionais de Lisboa e funciona também como espaço de convívio. Em plena Avenida de Roma, entre os jornais, livros ou um café, há sempre espaço para mais quatro patas. Os nossos clientes estão a passear, os seus cães, os seus animais domésticos e sentimos uma certa relação, uma certa empatia. A livraria faz parte da comunidade, mal seria se não fizesse. Está inserida numa malha urbana e, portanto, queremos que isto surja de um modo natural, um modo saudável. Se os cães fizerem alguma asneira, com algum livro já aconteceu? De que eu me recordo? Não, nunca aconteceu. De que eu me recordo, aconteceu, pronto, ao nível da nossa calçada, mas de que eu me recordo, uma vez, possivelmente. Os cães acabam por ter um comportamento muito educado, muito civilizado. Um civismo que se verifica também neste salão de cabelareiro na Rua das Chagas. Aurélio Ramos trouxe do outro lado do Atlântico a paixão pelos animais. Aqui, quem quer dar um jeito ao cabelo, não precisa deixar o seu companheiro de quatro patas à porta. Todos os animais são bem-vindos. Também trabalhando muito em Paris, Inglaterra e no Mônaco, onde entramos, cheira a cão, acabei ficando habituado com isso. Às vezes estão a passear e apetecem vir aqui e os seus animais também são bem-vindos. O Márcio tinha uma iguana que trazia para aqui também, apesar de muitas pessoas não gostarem de répteis. Tinha a sua piada e, enfim, todos os animais são bem-vindos. As pessoas pedem para também dar um jeitinho ao pelo do cão ou do gato, ou isso não acontece? Isso não acontece, mas se pedirem também fazemos. Aqui as pessoas são mais conservadoras enquanto a pintar os seus animais e penteá-los. Mas, se alguém tiver vontade, farei com todo gosto. O gato Tomás não vai ao salão arranjar o pelo, mas sim acompanhar o dono. São inseparáveis. Não se é discriminado por termos animais. A pessoa tem que se sentir bem nos situações onde vai e isso não pode levar o seu amigo de estimação. Pois, se ele não pode entrar, não entra ele nem entrou. O salão de cabeleireiro e a livraria que filmámos são apenas dois entre os vários espaços onde a entrada de animais já é permitida. E basta procurar na internet para encontrar muitos outros, desde lojas a galerias de arte. Quanto aos restaurantes, a atual lei não permite que os animais estejam no interior, mas saiba que há inúmeras esplanadas como esta, onde pode estar com o seu amigo de quatro patas. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí.